Oi, minha lindona, tudo bem, meu amor? Hoje eu vou gravar pra ti uma receitinha, posso dizer assim, que é do melhor brócolis que eu já comi na minha vida. É bem fácil, então já deixa um like, já se inscreve aqui no canal e também... Faz bichão. Deixa um like. E também, já comenta aqui qual é a forma que você mais gosta de fazer brócolis, como que você gosta de comer, se é gratinado, cozido. Enfim, já deixa aqui nos comentários, tá? Eu vou fazer, vou tentar mostrar o passo a passo o mais detalhado possível pra vocês, mas é muito simples. É um brócolis com carne de frango, então vamos aos preparativos. Aqui em uma panela eu coloquei peito de frango, esse aqui são os filés, os pedaços de peito bem grande. Eu não vou usar tudo isso aqui, mas eu já deixo preparado e já deixo pronto e coloco no freezer depois pra congelar, pra usar pra alguma outra preparação. Aqui eu tô cozinhando abobrinha, mas não é a receita de hoje. Pra essa quantidade de frango aqui eu uso mais ou menos uma colher de banho, não cheia. Eu não cozinho com óleo aqui em casa, eu só cozinho com banho. Eu coloco essa quantidade mais ou menos e coloco pra fritar. Como ele ainda tá congelado, ó meu pote de banho, é um pote de margarina. Como ele ainda tá congelado, eu tenho que deixar descongelar e depois eu vou cortar eles em pedacinhos bem pequenos. Pronto, liguei o fogo. Agora eu não tenho muita coisa pra ir mostrando, porque eu tenho que só deixar a carne descongelar antes de picar ela. Mas assim que ela descongelar, eu já volto aqui a mostrar mais um pedacinho do nosso preparo. Agora é a hora que eu vou picar a carne. Eu vou pegar ela aqui e vou ir picando do tamanho que eu achar que tá o suficiente. Fica com garfo e uma faca mesmo, tem muito mistério. Vamos ver se ela já tá bem descongelada aqui por dentro. Agora tá no fogo. Já liguei o fogo de novo. E uma dica pra quem não sabe, acredito que sejam poucas pessoas que não sabem disso, mas mesmo assim eu vou dar. Se tu quiser uma carne bem esfareladinha, bem, como se fosse bem desfiada mesmo, tu deixa a carne cozinhar. E só pega e coisei com a batedeira, assim, coloca a batedeira como se fosse bater a carne. Aí ela vai ficar bem desfiadinha. Mas aqui eu não queria sujar a batedeira e também eu não quero uma carne muito, muito desfiada. Eu quero ela mais, um pouco mais pedaçuda, assim, ó. Apesar de ser um frango, ele é uma carne bem mole, ele vai já abrir um pouco, já vai desmanchar um pouco, não vai ficar tão pedaçudo assim. Mas o máximo possível eu quero deixar ele pedaçudo. Então vai ser assim, vou fazer assim agora a carne. Agora é só deixar fritar, como vocês viram no início eu já coloquei a banha. Então eu vou deixar fritar e já vou colocando daí logo em seguida o tempero. Se você quiser ter o critério, eu vou usar, pra começar, eu vou usar uma cebola média, posso dizer que é uma cebola média. Pra cortar ela é... Pra picar ela é da forma que você preferir. Eu gosto de picar ela bem fininha. Não gosto de ver muito a cebola. Mas isso é até o critério. Assim, ó. Aí agora quando secar essa água que tem aqui no fundo, eu vou colocar a cebola. E vou deixar mexer um pouco mais e vou acrescentando os outros temperos. Você vai acrescentando os temperos como o sal, o tempero também no seco, alguma coisa. O sal é bem a critério também. Vamos ver o que mais que eu vou colocar. Vou colocar... Orégano. Eu gosto de frango, tem orégano. Também é tudo a critério. Um pouquinho de nada de curry. Muito pouco, quase nada, porque ele é muito forte. E por enquanto é isso. Vou só dar uma mexida aqui. Agora só a espéola dá uma fritada pra vir acrescentar a cebola e logo em seguida um pouquinho de alho também. Pra essa quantidade aqui, eu coloco mais ou menos um ou dois dentes de alho. Enquanto isso, a gente tá aqui fazendo comida, né filha? Dá tchau pras meninas. Diz oi, meninas. Fala oi. Diz oi, então. Oi. Beijo. Manda beijo. Quem que é a Thaline? A menina. A menina? Quem que é a menina? Não é a Sofie? Quem que é a menina? Alá. Ah, Alá? Onde que tá? Quem que é a menina? Quem que é a menina? Lá na porta. Lá na porta? Quem que tá lá na porta? A menina. A menina? Que linda, né? Ai, que vergonha que ela tá. A carne começou a fritar. Começou a dar um barulho de fritar. Agora eu vou acrescentar a cebola aqui. O alho também tá picadinho aqui, ó. Bem pequenininho. Ó. Agora eu vou deixando fritar. Até a cebola soltar toda a água. Isso aqui já tá um cheiro que vocês não têm noção. É maravilhoso. E, gurias, e não reparem, porque aqui é tudo simples. Não tem... Tô de fogão, todos chiques. Aquelas panelas todas maravilhosas, tá? É tudo simples assim. Mas eu queria mostrar pra vocês essa receita. Colo. Quê? Colo, colo. Colo? A mãe já pega. Vem cá. A menina. A menina. A mãe não tá mostrando a menina. A mãe tá mostrando a carne agora. Agora eu vou lá fora, vou buscar uma salsinha. Agora eu vou acrescentar a pimenta preta, que eu esqueci de colocar no início. Mas não tem problema do horário que ela vai ser colocada. Pimenta também vai de acordo com o teu gosto. Se tu gosta ou não. Acrescenta ou não. E o temperinho verde, que aqui eu tô colocando só a salsinha. Nesse momento eu também vou acrescentar o colorau. Se tu quiser pode colocar safrão. Fica a teu critério. Eu gosto do colorau. O safrão acho que ele dá um gosto de diferença. Eu vou mexer bastante. Lindo que tá ficando. Agora é a hora que você pega e guarda, se quiser guardar um pouco no potinho. Eu acho que eu vou tirar um pouquinho só. Não sei. Vou ver ainda. Pra guardar pra congelar. Pra carne frita eu pego um brócolis de um tamanho médio. Grande. Isso aqui pode se dizer que é grande. E vou começar a abrir as florzinhas. Tirar essas arvorezinhas. Eu não sei como é que chama isso, mas eu chamo de arvorezinha. Os raminhos. E eu vou deixar separando. Colocando aqui numa bacia. Olha. Daí eu vou pegar ele e vou abrir ele no meio. Dividir um raminho em dois. E vou fazer isso em todo o brócolis. Daí ele fica um pouco mais fácil pra cozinhar. Aí eu tenho assim. Agora. Eu vou. Agora eu vou colocar tudo dentro da panela. Assim é. Pega e larga tudo aqui dentro da panela. Deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei tudo aqui dentro da panela. E vou. Deixa eu encher aqui. Vou colocar agora nesse momento mais ou menos 200 ml de água. E vou fechar a panela. Se quiser pode colocar um pouquinho mais de sal. Mas eu acho que esse não é o momento. Espera um pouquinho. Aí eu tampo a panela. E deixo ir cozinhando lentamente. Bem devagarzinho. Volta e meia eu venho aqui. Dou uma olhada. Ver como é que tá a quantidade de água na panela. Mas deixo cozinhando. Eu vou cozinhar até o ponto desse brócolis. Ele tá um pouquinho al dente. Um pouquinho passando de al dente. Assim. Que tu morde ele. E tu ainda sente uma leve. Olha. Gurias. Agora. Já praticamente secou toda aquela água que eu coloquei. Tem só um pouquinho ainda de água. Agora. É o meu toque especial. É o que deixa esse brócolis perfeito. Na minha opinião. Se tu quiser já pode deixar ele assim. Porque já é delicioso desse jeito. Agora é a hora. Vou baixar aqui. Agora é a hora que eu dou o meu toque especial. Que como eu falei. Fica perfeito. Que é o creme de leite. Aí tu vai acrescentar a quantidade que tu acha que é necessário. Coloquei esse aqui. Que é um restinho que eu tinha ali. Agora vou colocar esse. Pra essa quantidade eu não coloco nem uma caixinha cheia. Eu acho que um meia caixinha. Um pouquinho mais de meia caixinha já tá pronto. Vou desligar o fogo. Olha. Gente. Vocês não tem noção do quanto que isso aqui fica gostoso com arroz branco. Então. É perfeito. Tô. E foi essa receita de hoje. É uma receitinha. Como eu falei pra vocês no início do vídeo. É uma receita simples. Muito barata. E muito deliciosa. Façam aí que vocês vão ver. É muito bom. Pra quem não gosta de brócolis. Eu acho que é uma forma de começar a gostar. Se tu não gosta de creme de leite. Como eu disse. Não coloca. Mas olha. Fica delicioso. E fica perfeito. Então. Já comenta aqui embaixo se tu gostou. Já deixa um like também. E compartilha esse vídeo lá no Facebook. Lá pras tuas amigas que gostam de cozinhar também. Que eu acho que elas vão gostar. Tá? Se quiserem mais vídeos de receitas. Já deixem também aqui nos comentários. Que sempre que eu tiver. Eu venho postar aqui. Tá? Então. Gurias. É isso. A Sofie tá dando tchau. Dá tchau, Sofie. Beijo. Te amo. Muito, muito. Te amo. Muito, muito, muito. Então é isso, gurias. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Tchau.